Música Começando mais um dia! Que alegria! No vídeo de hoje a gente vai contar o que vai acontecer com o canal A gente decidiu fazer esse vídeo pra contar o que vai acontecer com o canal Porque a gente sabe que o YouTube mudou muito E que de tempos em tempos chega muita gente nova no canal E a gente sabe que não é todas as pessoas que voltam pra ver o que aconteceu Ou muitas vezes o YouTube não distribui os vídeos E acaba ficando um buraco de informação Entre o que a gente estava contando, o que aconteceu, o que vai acontecer Enfim, então hoje a gente vai atualizar tudo Quem chega agora no canal está mais entrosado de como funciona o YouTube Como nós estamos vivendo, o que a gente está fazendo Mas por outro lado não sabe o que aconteceu até aqui Nós temos o canal no YouTube já faz 5 anos Tanta coisa aconteceu nesses 5 anos E ainda bem que muita coisa aconteceu, né? Muita coisa mudou desde então Graças a Deus, porque se fosse pra ficar na mesma A gente nunca teria pensado em começar a viajar E muito menos começar um canal no YouTube E a nossa ideia era fazer uma viagem de volta ao mundo por 2 anos Só que quando a gente começou A gente percebeu que 2 anos era muito pouco tempo Pra conhecer o mundo inteiro E se a gente quisesse conhecer o mundo inteiro Ia ser uma coerinha danada, né? Porque imagina só Eu ia chegar num lugar e falar Cheguei e vai pro próximo e vai pro próximo Porque, gente, o mundo é muito grande E tem muita coisa pra ver E pra situar, eu e a Mia A gente trabalhou por muitos anos em empresas A gente economizou muito, bastante A gente iniciou essa viagem com uma reserva Justamente porque a gente não tinha certeza de nada E a gente não sabia como ia ser Seria impossível eu fazer um resumo De tudo o que aconteceu Num vídeo de 10 minutos Mas No nosso livro Nesse livro aqui Chama Estrada da Tudo o que você precisa A gente conta Em maiores detalhes De como foi esse processo de transformação E muita gente acha que o livro é só um livro de viagem E não O livro é principalmente sobre transformação de vida E falando em transformação Quando a gente começou Era uma correria Era bem diferente Primeiro porque a gente precisava completar tudo em dois anos E principalmente porque a gente tinha recurso financeiro limitado A gente não podia nos dar o luxo de muita coisa A gente corria muito Então assim, era uma estrutura bem diferente do que a gente vive hoje Mas apesar de ser bem difícil A gente começou a ver muita oportunidade E principalmente A gente viu que Essas oportunidades Poderiam nos transformar Pra poder viver uma vida diferente E que a gente não precisasse voltar pra casa Depois de dois anos Ou nem que a gente precisasse completar Uma viagem de volta ao mundo em dois anos Mas uma coisa é verdade Apesar de ser bem sofrido Da sofrência total naquela época A gente nunca reclamou A gente sempre viu aquilo Como algo que precisava ser feito E uma oportunidade pra poder viver melhor ali na frente Mas vamos combinar Que viver no improviso Por um, dois anos Ok Mas depois disso O corpo ele te pede mais conforto A mente ele te pede mais tranquilidade Mais estabilidade E assim Que não dá pra viver por muitos anos Uma vida inteira Naquela insegurança que a gente tinha lá no começo da viagem Quando a gente começou A gente tinha um carro Era uma caminhonete Uma Nissan Frontier E na caçamba dela Tinha uma barraca Era uma barraca de teto Então ela abria como se fosse uma sanfona E nossas coisas A gente carregava tudo em caixa plástica Era bem no improviso Até mesmo porque a gente Como era uma vida Que a gente imaginava viver Só durante dois anos A gente não queria investir muito numa estrutura Conforme foi passando o tempo A gente viu uma oportunidade De viver De fazer aquilo Ser uma vida mais sustentável Então a gente conseguiu fechar uma parceria Uma empresa que produz campers Lá nos Estados Unidos Foi quando a gente teve a nossa primeira casinha Logo em seguida A gente conseguiu renovar o nosso carro Então a gente tinha um carro emprestado Uma Nissan Frontier emprestada E foi quando a gente conseguiu formar uma parceria De ter um carro nosso Então a gente trocou por um modelo novo Da Nissan Frontier E era um carro nosso E é sobre isso principalmente Que a gente queria fazer esse vídeo Porque lá atrás A gente viu uma oportunidade de mudar de vida E conforme a gente mudou de vida E começou a viver essa vida nova A gente percebeu que tinha muito mais oportunidade de mudar Vou pegar uma aguinha aqui Pra quem acompanha a gente no canal Sabe que a gente já testou muitas coisas novas Continua testando A gente diz que o canal é um laboratório Pra gente fazer testes do que funciona E principalmente fazer testes do que a gente gosta de fazer Por isso que a gente optou por ter esse estilo de vida E principalmente fazer o que a gente gosta no canal Eu falo que se fosse pra ficar fazendo a mesma coisa, gente Eu teria ficado lá trabalhando no meu emprego antigo Eu falei a mesma coisa Que meu salário ia chegar dia 15 Que dia que recebe salário? 5 e dia 15, né? E o que tudo isso tem a ver com o YouTube É que o YouTube também mudou 5 anos atrás, quando a gente começou Não tinha nem canal de viagem no YouTube Então a gente é pioneiro nisso E como não tinha referência, o que que era? A gente mostrava aquilo que acontecia na nossa vida Antigamente, eu poderia começar o vídeo aqui E terminar de contar a minha história No vídeo seguinte Porque eu sabia que as pessoas que me acompanhavam Elas iriam assistir em sequência Hoje em dia, não acontece isso Porque ela começa a acompanhar o vídeo de ontem Hoje ela não recebe o vídeo Aí amanhã ela recebe de novo Depois passa duas semanas sem receber Então ficam umas histórias com os buracos Por isso que a gente teve que se adaptar Justamente porque o YouTube também mudou É claro que a gente precisou se adaptar também Principalmente para entregar um conteúdo com mais valor para vocês A gente viu que muitos dos vídeos que a gente fazia Alguns deles não tinham informação Que a gente mostrava o nosso dia a dia Mas aquilo nos incomodava De alguma forma A gente sabe que o tempo é muito precioso Então hoje 10 minutos A gente quer entregar alguma coisa de valor E hoje Com essa nova programação A gente está muito mais feliz A gente está orgulhoso Do conteúdo que a gente está criando Porque são vídeos que geralmente as pessoas buscam pelo tema E é normalmente o nosso comportamento no YouTube A gente pouco assiste daquilo que o YouTube nos oferece Mas a gente assiste muito daquilo que a gente pesquisa Então a gente começou a adaptar o nosso conteúdo Justamente para que a gente pudesse atender Aquele comportamento que a gente costuma ter Então a gente começou a pensar Como é que as pessoas vão começar a pesquisar por esse conteúdo Que eu estou fazendo Agora a parte Que é o título desse vídeo Então o que muda no canal O que vai mudar no canal Não vai mudar nada gente Porque o canal já vem mudando Ele muda todos os dias Se você assistiu desde o episódio 1 Você viu que mudou todos os dias Todo dia foi uma transformação E vai continuar sendo A gente está numa mudança constante A gente está numa transformação constante Eu espero que vocês entendam isso E que torçam para que essas mudanças continuem acontecendo Porque se a gente está mudando Vocês estão mudando também E eu acho que muito do que a gente vive Ele está baseado naquilo que a gente vê Naquilo que a gente acompanha Das pessoas que a gente olha E é muito gostoso quando a gente vê essas pessoas mudando Porque a gente sabe que vai mudar também E com mudanças Você sempre pode esperar coisas boas Transformações E sempre espere mudar para o melhor Eu achei que ela dizia Não espere coisas pequenas de um Deus tão grande Essa é uma das frases do nosso livro Ao final A ideia desse vídeo não é para promover o livro nem nada Mas a gente vai deixar o link na descrição Porque sim, se você busca um conteúdo de transformação de vida Recomendo ler o nosso livro Essa fase que a gente está vivendo agora Foi uma fase que a gente visualizou, né? Que a gente sonhou lá atrás Era coisa que a gente queria viver Imagina só Há dois anos atrás Há, sei lá, quatro anos atrás A gente vivia numa barraca Aquela coisa que a gente mais queria Era ter um pouco mais de conforto E aí a gente teve o camper O camper nos ofereceu muito conforto Mas depois de dois anos com o camper A gente percebeu que a gente precisava muito de um banheiro No inverno a gente passava muito frio No verão a gente passava muito calor E aí naquela época A gente começou a pensar Nossa, se eu trabalho tanto Se a gente trabalha tanto Se a gente dedica tanto A isso Por que não pensar Em algum conforto Que esse trabalho todo vai nos dar E aí a gente começou a pensar Por que não motorhome Por que não motorhome Por que não uma estrutura E aí a gente trabalhou E as coisas foram acontecendo E isso tudo que a mim falou A gente chama de quadro de desejos Nós temos o nosso quadro de desejos A gente visualiza E coloca lá E vai colocando E todo dia de manhã Quando acorda Fica olhando O próximo cachorrinho, né? Nosso quadro hoje visualizou Agora sai o motorhome Só tem cachorro Então da mesma maneira Que a gente está mudando Eu desejo que vocês mudem bastante Aproveitem esse ano Que você está começando Para pensar coisas boas Pensar de como você quer viver no futuro E começar a trabalhar para isso Está aberto a essas transformações Porque eu acho que o conteúdo de viagem E falar sobre transformação Está muito conectado Porque toda vez que você sai Do ambiente que você está acostumado Você nunca vai voltar para ele Igual você saiu Porque tudo que você vê de diferente Aquilo te impacta de alguma forma E vai te transformar Então é isso que eu desejo para vocês Desejo viagens Desejo transformações E se você chegou até esse momento do vídeo Deixa aqui nos comentários Transformação Transformação Assim a gente sabe que você assistiu até o final Compartilha esse vídeo com seus amigos Com alguém que você gosta Deixe o like E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau Imagina só a gente fala assim Nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Mas nunca é amanhã É sempre terça, quinta e domingo Mas quer saber? Tem tanto vídeo no canal Que a pessoa pode voltar e assistir amanhã, né? Ou no mesmo dia E aí E aí E aí